Música Pronto, com relação ao trabalho novo agora do mototaxista no Jaeguara, o que você pode explicar com relação ao beneficiamento, ao deslocamento? Bom, primeiro a gente vai agradecer a Deus, que é a nossa força maior, porque a gente começou pensando no projeto e foi, e deu certo. Graças a Deus está dando certo, e para servir a população, porque a gente via muita necessidade das pessoas, com relação até mesmo de vir para aqui, para o centro do Jaeguara, que vinha a pedra, a barragem e tudo, então a gente pensou no projeto para acender a demanda da população das localidades aqui perto do Jaeguara, Sobral. E com relação a preço, como é que vai ficar a definição de deslocamento? Aqui dentro do Jaeguara é 1,50, para a poeirinha 3 reais, para o setor 1, 5 reais, cedro 4 reais. E assim vai, mais um projeto, quem ganha a comunidade, né? Com certeza, a comunidade, a gente fez isso pensando na comunidade, para servir como estamos aqui, para precisarem, a gente está à disposição. I'm on you, baby 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 E aí